Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai sentar com força, vai sentar com força com essa rabacabulosa Minha vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente, acordando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Maldita, perigosa, a cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa, vai sentar com força com essa rabacabulosa Vai sentar com força, vai sentar com força